Os meninos cujo nome começam pela letra A que viessem ter comigo. Seguram os dois, um de cada lado. Esta é a letra dos dois. A letra A está apresentada. É o Afonso e é o... André. Imagina um mundo onde qualquer pessoa, em qualquer escola, pode aprender o alfabeto sem nenhuma limitação. Foi com um mundo assim que Selmira Macedo começou a sonhar em 2003, quando teve a ideia de criar um conjunto de cartas que servem para jogar, mas também para aprender. Pela primeira vez na nossa história, pessoas cegas e pessoas que vêm podem jogar o alfabeto. Portanto, para a criança cega ou para o adulto cego tem o brail e para a criança que vê tem a grafia e tem a língua gestual também associada. Portanto, o é. O senhor Rui só pode jogar o é? Todos conseguem jogar um dominó, independentemente das limitações ou das incapacidades que tenham, portanto, com o Equino a limites. A Inês só já tem uma carta, meninos. Eu acho que vai ser a Inês que vai ganhar. Em 2009, Selmira Macedo criou a Associação Leque, que está a desenvolver o Equicards, o primeiro projeto e uma linha de material didático. Estamos a criar uma oficina de integração na comunidade e de colocar pessoas com algum tipo de eficiência ou necessidades especiais já no mercado de trabalho através desta oficina. As cartas, que também estão disponíveis na internet, são produzidas em óbidos. E é aqui, em Alfândega da Fé, que o produto final é embalado. Os custos de produção foram reduzidos em 30%, uma margem que beneficia os utentes da associação. Quem trabalha a embalar as cartas não paga, por exemplo, as aulas de terapia da fala. Encerramos os lábios primeiro, fazemos uma ligeira pressão com os dedos nos lábios, depois enchemos as bochechas com ar e depois deixamos sair o ar e produzimos o som B como se fosse uma explosão. Vamos lá? B. B. Muito bem, Carlos. Já está apto. A pessoa com quem eu estou a trabalhar tem percepção visual, tem a imagem no cartão e tem o vídeo. E isso auxilia a que ela entenda melhor o ponto articulatório, o que tem que fazer para produzir determinado som. Em Portugal, existem cerca de 150 mil cegos, 87 mil pessoas com limitações auditivas e mais de um milhão com incapacidades cognitivas. Este novo jogo foi feito a pensar neles e também nos 2 milhões de jovens em idade escolar. Consegues-me explicar porquê que são os gestos? Para as pessoas que não entendem. E tu fazes o gesto com a mão e assim as pessoas já sabem qual é a letra, é isso? Sim. É uma forma diferente de associar a imagem, o gesto à palavra. É tudo enriquecedor na didática do dia a dia, na aprendizagem do alfabeto. O Equic Arts é um dos 263 projetos apoiados nos últimos 10 anos pela Fundação EDP através do programa EDP Solidária, um apoio que chegou a mais de 650 mil pessoas. No balanço desta década de investimento social, feita em Lisboa, António Mechia sublinhou que sem o programa, 80% dos projetos que se candidataram nunca teriam conseguido arrancar. Para 2015, temos o maior orçamento de sempre, 2,1 milhões de euros, só para este programa na área social, de inovação social. Ano passado foram 75 projetos apoiados, este ano esperamos apoiar mais. Portanto, isto mais uma vez mostra aquilo que é a importância que nós atribuímos a esta área e a responsabilidade que sentimos de poder intervir em áreas com a saúde, a área infantil, a área de capacitar as IPSS. Portugal precisa de competição, mas precisa também de muita cooperação. E é também através da cooperação com autarquias e outras associações que Selmira Macedo pretende levar este jogo a todo o país. Vamos fazer o... É assim, é assim.